E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer E eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Ai, ai Que sorte é nossa Ai, ai Ai, ai Que sorte é nossa Ai, ai Ai, ai Ai, ai Que sorte é nossa Ai, ai Se você quer, e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu E eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu E eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Que sorte a nossa Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa De sair